Postou o vídeo dele, fazendo a rotina no Arnold Classic, o raio, o raio que o parta. Olha, presta atenção nessa coreografia, hein? Nossa! Quem comentou aqui? Jeremy Buendia! Olha o que ele falou. É... Então, quem vai fazer essa rotina esse ano? Instagram do Toguro, mano, caiu. Tá? Tô aqui com o Instagram dele aberto aqui, ó. Se essa moça ganhar o New York Pro, ela já vai pro Olympia como uma das favoritas. Quero só comentar esse cara aqui, ó. É... Esse cara aqui, pessoal, ele saiu nas páginas aí, né? Tipo, shape incrível e tal. Realmente, né? No Instagram tá um shape da hora e tal. É... Muito estético. Último samurai. Aí, o Fernando Arrui postou. Postou a foto dele. Postou a foto dele no campeonato, mano. Como pode, mano. Tomar no cu, velho. Olha aqui, velho. Olha isso aqui. Peitoral simétrico. Tudo simétrico e tal. Ai, não sei o quê. Nossa. Ui. Oh, yeah, man. Oh, yeah. Mano. Nada a ver, irmão. Não tô zoando a lesão do peitoral dele aqui, não, tá? O peitoral dele aqui tá todo lesionado e tal. A cintura dele não é fina. Quanto aparenta aqui nas fotos. Não tá seco igual nas... Na foto nem tá tão seco assim, né? Mas... Enfim. É a vida, né, mano? É nóis. Só queria mostrar isso aqui pra vocês. Agora tem a cutucada, velho. Agora que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Vocês acham que acabou as fofocas? Vocês acham que acabou as fofocas? A fofoca nunca acaba no meio maromba. O mundo maromba não decepciona. Quando eu fico sem fazer vídeo, mano, eu acho que o clima tá meio frio, mas quando eu começo a fuçar, eu acho umas coisas que ninguém vê, mas eu vejo. Eu sei que eu uso muito vídeo aqui do Notícias Maromba, Mundo Marombeiro, Sangue Marombeiro, Brasil Bodybuilding News, mas tem coisa que eu vejo, mano. E... E ninguém vê, mas vamos ler esse superchat, superchat aqui. Antes. Boa noite, Gorgo. Sei que você é o nosso Sherlock Holmes. E de tudo um pouco, sabe? Já ouviu falar sobre o tiozão dos venenos que tem loja no Paraguai? Já ouviu falar sobre as paradinhas dele confiáveis? Ô, mano. Falando de verdade aqui, eu não faço ideia do que você tá falando. Me desculpa. Falando na moral mesmo. Pode pegar seus 11 reais de volta aí, porque eu não faço ideia do que você tá falando, mano. Agora vamos lá, ó. Olha o que eu peguei aqui. Diogo Montenegro postou o vídeo dele fazendo a rotina no Arnold Classic, o raio. O raio que o parta. Olha, presta atenção nessa coreografia, hein? Nossa! Que coreografia boa! Nossa! Esse é o Diogo Montenegro. Nossa, que coreografia boa! Meu Deus! Essa é a melhor coreografia de um Mense Fisic. É muito boa essa coreografia. Aí, o que que aconteceu? Quem comentou aqui? Jeremy Buendria! Olha o que que ele falou. É... Então, quem vai fazer essa rotina esse ano? Vou explicar pra vocês, ó. Vamos ver aqui as respostas. Presta atenção. Pessoal que já tá tudo rindo. Ó... Aí, o Diogo Montenegro respondeu. Eu entendi a mensagem. I got the message. Eu entendi a ideia, né? Aí, o Jeremy Buendria falou. Não, mano. Tá tudo seu. Esse ano eu vou fazer uma nova. Mas, ó... Essa cutucada foi muito boa, mano. Olha só. Vou mostrar pra vocês de onde veio a coreografia do Diogo Montenegro. Olha se vocês conhecem essa coreografia aqui de algum lugar, ó. Isso aqui é de quanto tempo? Na verdade, tem mais tempo, né? Isso aqui foi que ano? Isso aqui foi 2017, ó. Seis anos atrás. Olha se vocês conhecem essa coreografia aqui de algum lugar, ó. E aí E aí E aí E aí Vamos voltar aqui A ver se parece A ver se parece O shape do Diogo está muito bom, né, mano? Mas é que é só a zoeira mesmo, pessoal Mas foi A pose foi feita do Jeremy Buendia mesmo, né? Essa rotina aqui é a dele Todos os movimentos são eles Tá vendo? O Diogo posa muito bem e tal Não só os movimentos e tal Mas as poses do Diogo são muito bem encaixadas Mas é porque o próprio Que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó Que o próprio Jeremy Buendia Colocar aqui tradução Só para vocês verem Então, quem vai fazer essa rotina esse ano? Entendeu? O próprio O próprio Jeremy Buendia Zoou o Diogo Montenegro Aí, é O Diogo Montenegro zoou também, né? Falou que entendeu a mensagem E aí ele falou Tá tudo certo Eu tô pensando numa nova rotina para esse ano Então, vou fazer uma coisa nova esse ano Aí, o O Diogo ainda respondeu de novo Eu realmente aprecio isso, bro É Isso vai ser épico Qual será que vai ser É Vou deixar até passando aqui Qual será que vai ser A A A colocação do 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 Jeremy Buendia Se ele for competir esse ano, hein? Qual que é a opção A opinião de vocês, hein? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? O que vocês acham? Acham que vai dar bom, hein? E a última coisa aqui Que eu vou mostrar para vocês, cara É que o Instagram do Toguro, mano Caiu Tá? Tô aqui com o Instagram dele aberto aqui, ó Caiu Um monte de gente me mandou mensagem Não sei o que houve Parece que o WhatsApp dele também foi hackeado Quer ver? Deixa eu procurar O WhatsApp dele aqui Insta caiu, pai Deixa eu ver se dá dois vezes Aí já tá estranho Que só deu um vez E o dele sempre dá dois vezes Enfim Basicamente é isso Deixa eu ver aqui agora, então Só para finalizar aqui Se tiver alguma coisa que passou Desapercebida Eu tenho uma guia de favoritos Aqui com As principais páginas Então o Toguro tá fora do ar E se ele me responder aqui Eu falo alguma coisa para vocês Lá no meu Telegram Mano Felipe Moraes Tá Com shape Incrível Tá? Favorita aí para mim Na minha opinião No Muscle Conta XSP Enfim Tá Flat aqui provavelmente Mas tá seco Como sempre O cara é O condicionamento dele É a lá Eduardo Correia Super sliced Tá de parabéns O Sizen Fazendo um trabalho Formidável aí com ele Que é um cara Que treina muito pesado também A gente tem que lembrar isso Simplesmente Não é simplesmente Não é simplesmente Condicionamento Genético e tal Ele realmente treina pesado Para caramba Quem já viu os vídeos dele treinando Sabe Javorski Tá Últimos ajustes aí O New York Pro Se eu não me engano O New York Pro É agora já? Mano Pera aí Deixa eu olhar aqui a data New York Pro 2023 Dia 20 a 23 de maio Deixa eu ver se é isso mesmo Eu só tô ficando doido É ó Tá falando aqui Que é dia 20 a 23 de maio Então é amanhã né Então Aqui tá O Javorski Que acabou de sair da Adaptogem Falou que o salário Não tava condizente Contanto que ele tava É Investindo E vamos ver O que ele vai arrumar né mano É Eu acho o shape Do Javorski Da hora pra caramba Ele tem melhorado bastante Ele é um cara alto É Vamos ver Ele tem as poses de costas Muito boas também Deixa eu ver se tem Mais coisa No Instagram dele Essa foto é atual? Olha ó Olha o cara aí Ah não Esse aqui é foto Marcada Tá aqui Tem foto de costas Ó Vamos ver aqui então Ó Fotos feitos em jejum Hoje Oito horas atrás Então tá um dia antes Da competição Pelo visto né Fotos feitos em jejum Hoje pela manhã Fico extremamente Depletado Como tem que tá Sem cargo Hoje eu acordei com peso batido Mas a pesagem é só a noite Vamos só controlar o carbap Porque a margem é pequena A princípio estamos calculando Na medida que sempre bati 1,84 de altura Mas o Olympia bati 1,85 Pacho vai dar uma alongada Antes de medir Pra ver se consigo Bater uma altura maior Mas nessa competição Vamos subir com 104 quilos Na tampa Então ele É o cara que pode fazer Igual o Sebum né mano Se ele começar a conseguir Fazer esticamento de pescoço Aí Ele vai Ele vai É Pô Bater 108 quilos né mano 8 quilos a mais Nesse shape dele Vai fazer uma diferença absurda Ó Essa pose dele aqui Eu acho que dá pra melhorar Tá Peitoral de lado Eu acho que ele não tá posando bem Pelo menos não tô vendo aqui Nessa foto Dá pra ele melhorar essa pose Essa pose dele aqui Eu tô achando boa pra caramba Mas Pose clássica favorita É aquela pose que não vale nada Porque como é que você compara Uma Uma pose dessa aqui Com a pose do Arnold De costas Tipo assim É só pra enfeitar mesmo né É Tô torcendo pra ele aí mano Lógico que eu tô sempre torcendo pra ele Vai representar o Brasil lá na Em Nova York E uma coisa que eu queria saber também mano É se a Se a A Gisele Que a Gisele Machado falou que ia competir no New York Pro Mas eu acho que pelo que ela tem postado aqui Ih cara Será que vai mesmo? Acabou de postar aqui Pera aí Deixa eu tentar entender aqui Porque eu não entendi não Vamos ver aqui ó Ela tá posta Ah carai Vai mesmo Deixa eu der zoom aqui Tá dando pra ver aqui ó Ela é doida mesmo Agora eu paguei pau pra essa mulher Porque eu conversei com algumas pessoas Eu acho que foi até o Coach Rubens na live Que a gente fez terça-feira Na live que a gente fez terça-feira O Coach Rubens falou que não achava inteligente da parte dela competir no New York Pro Mas eu falei Ela falou que ia competir Então agora não sei se ela voltou atrás Então pelo visto ela vai mesmo Tá aqui com o número 176 Tá com a plaquinha aqui do New York Pro Então bora torcer pra ela mais uma vez E aquilo que eu falei Não sei se vocês lembram Eu falei Se essa moça Que foi o shape dela no Pittsburgh Pro né Se essa moça Ganhar o New York Pro Ela já vai pro Olympia como uma das favoritas Porque ó Ela já tava classificada e ela ganhou o Pittsburgh Pro Pra quem não sabe gente O Pittsburgh Pro É um campeonato que é realizado pelo Cara que realizou o Olympia Se eu não me engano Então Ele é um campeonato muito tradicional lá nos Estados Unidos E ela ganhou ele em cima da Cassandra Que ganhou da Angela Borges Que ganhou o Arnold Classic Ohio Ou seja Se ela ganhou da Cassandra Ela tá melhor que ela Né E ganhou da mulher que ganhou o Arnold Classic Ohio Que é o segundo maior campeonato do mundo Então Ela já tá ali cara Na minha opinião Entre top 4 e top 3 Entendeu Ela já tá nessas Por aí E se ela É Ganhar o New York Pro Pra mim ela já vai pras favoritas Ou seja Ela vai brigar realmente com a Isa Pereira E com a Francielle Matos Então a gente vai ter um top 3 aí Muito provavelmente composto Por 3 brasileiras Tá Então É Coach Humens discordou de mim Sobre ela poder ganhar da Francielle Matos Eu falei que Eu acredito que ela pode ganhar Não estou falando que vai ganhar Não estou falando que vai ganhar Porque eu tenho percebido Junto com o Leandro Osh E outras pessoas também Que a categoria wellness Eles estão pedindo mais muscularidade Eu acredito que a Francielle Matos Ela tem que ter esse feeling Né Se eu não me engano É o Panaim que treina a Francielle Matos Então o Panaim tem que ter esse feeling Pra perceber o rumo que a categoria tá tomando Porque Ela tem aqui ó O abdômen Muito mais marcado Que o abdômen da Francielle Matos Então pensa comigo Se eles começarem a tender A querer mais muscularidade Mais definição Tá vendo como é que a perna dela é seca Que tá descaracterizado Gente, presta atenção aqui Isso aqui descaracteriza A wellness original Que a wellness original Pede pra mulher chegar um pouco menos seca Tipo assim Pra parecer uma coisa mais saudável Só que Os campeonatos americanos A gente tá vendo que eles estão tendendo a Pegar a mulher mais Definida Né Com mais definição mesmo Então Eu acho né Que o Panaim não é burro Óbvio que não É um dos maiores treinadores do mundo E ele tem que observar isso Porque se a categoria começar a ir pra Pra parte mais seca E mais muscularidade Eu vejo que a Gisele Machado Tem mais muscularidade Né Tem mais massa muscular Que a Franciele Matos Tá E ela chega um pouco mais seca Então eu acho que O Panaim tem que ficar de olho Porque a Franciele tem shape Pra ganhar da Gisele Machado Óbvio Tanto é que ela é Miss Olímpia duas vezes já Né Incontestável Então Eu acredito que Ele tem que ficar de olho Pra perceber Qual o rumo que a categoria Ele tá tomando Pra não chegar no Olímpia E ser pego de surpresa Entendeu Então ele tem que ficar ali Em cima dos campeonatos Que tão acontecendo Nos Estados Unidos Antes do Olímpia E falasse Caralho O pessoal tá pedindo Pra chegar um pouquinho mais seco Então Eu acho que A Fran tem tudo Pra ser campeã Mas ela tem que ficar de olho nisso Porque se Vamos supor Os caras começarem a premiar Só quem tá com mais muscularidade Abdômen mais definido A Gisele Machado Ela tem mais É Mais abdômen Né Que a Que a Franciele Matos Vamos ver aqui ó Franciele Matos Olímpia 2022 Vamos ver aqui ó Nossa câmera aqui tá muito ruim Quero pegar uma Aqui ó Vamos pegar aqui ó Deixa eu ver se esse vídeo meu aqui Dá pra pegar alguma coisa Dá pra pegar porra nenhuma Caçando imagem de Qualidade mais alta Pera aí Olha só O que eu tô querendo mostrar pra vocês É isso aqui ó Vamos ver se vocês conseguem pegar O que eu tô falando ó Olha só Aqui a Gisele Machado É Olha aqui a A Franciele Matos A Franciele Matos não tem um abdômen tão definido Tá vendo? E ela foi campeã sim Né Então É Por exemplo A própria Angela Borges tem É Abdômen mais definido que ela E aqui ó Se você pegar a Gisele Machado aqui É Ela tem uma linha muito boa também Tá vendo aqui ó Do lado da Da Franciele Matos E aqui ela não tava tão seca Quanto ela tá agora Olha aqui o tamanho dela Não sei se vocês conseguem ver aqui ó A Gisele Machado no Olimpia E ela agora Olha a diferença Cadê? Olha aqui Tá vendo? Olha o abdômen dela aqui Como é que tá muito mais seco Ó Olha só Agora olha como é que tava no Olimpia Olha aqui Entendeu? Então É isso que eu tô falando Se você perceber Que eles tão dando mais prêmio Pra mulher que tá com o abdômen mais Cabuloso Né Então a gente tem que ficar de olho nisso aí Ó Vamos ver Vamos ver de costas Tá vendo? O glúteo da Da Franciele É imbatível Não tem como isso aqui Olha o da Isa também Ó Vou pegar esse pedacinho aqui Que vai dar pra ver Ó Ó Olha aí Tá vendo? Da Isa Olha como é que tava distante aqui O da Gisele Machado Olha aqui o da Isa Pereira Pário aqui com a Com a Franciele Matos Tá vendo? Tem nem comparação As duas aqui estão muito na frente Entendeu? Então só que agora É aquilo que eu falei Ó A Gisele Ela evoluiu muito Então olha aqui ó Pra ver se vai parecer de costas Eu falei errado É a Rayane Foi mal Eu falei errado Falei errado Falei errado Falei errado Falei errado Cadê aqui ó Desculpa aqui ó A Isa tá aqui gente Isso aqui é É a que ficou lá no No Em terceiro né No Arnold Classic Ohio A Isa tá aqui ó Falei errado Que foi mal Panguei na missão Mas mesma coisa Olha aqui ó Olha o glúteo dela Realmente O das três aqui São os melhores né Da Isa Da Franciele E o da Rayane Né É o É Loiras Fizic Vamos ver se vai estar de costas aqui ó Eu acho que melhorou hein Então Vai ser da hora Igual eu falei Pra mim ela vai brigar lá no top 3 A do Olympia Se ela ganhar o New York Pro E eu acho que ela tem tudo Pra ir bem no New York Pro Beleza Vamos continuar vendo aqui então Ah o Toguro me respondeu Sim O Toguro respondeu aqui ó Sim Não sei Qual a brisa Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Toguro falando ó Vou mostrar pra vocês rapidão Porque eu não posso deixar vazar informações privadas não Ó Ó o Toguro falando aqui ó Insta caiu pai Sim Não sei qual a brisa Ai ai Vamos lá Vamos voltar pra cá Vamos ver agora Vamos continuar vendo o que que tá sucedendo aqui Cadê o Porra Cadê a página Já mais Maramba Outros que Maramba News É O Javorski Gustavo Bico também Tá flat hein mano Tá bem flat Eu quero ver isso aí cheio Vai dar bom Vamos ver Se vai se encher mesmo Vai dar bom O Eric Ele vai Competir No Optimum Classic Não sei onde é que é esse campeonato Cês sabem gente Mas o Eric Tá mandando bem aí na Classic Physique Pô Pegou top 2 Perdendo só pro Dabu Então Tá ótimo né Ih Fernando Superman Mandou áudio aqui mano Deixa eu tirar o áudio Pra vocês não ouvirem Tchau 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 Só o Veneno Piora eu acho Piora que o dele Não sei se é O dele vai se não vou deixar de aparecer mais não mas ele que tá falando do pobre louco vou falar que eu mano tô ao vivo agora e não posso ouvir senão todos vão saber da sua fofoca ouvindo mas enfim eu acho que tá bom já também né a gente comentou várias coisas aí amanhã eu solto o vídeo com os trechos dessa live aqui tô achando que eu vou começar a fazer isso mesmo todo mundo fica feliz assim e aí a pessoa não precisa assistir uma live aqui de uma hora pra saber as fofocas que já vão estar selecionadas beleza? mano e falando nisso o shape do Gudivito tá doido hein mano a genética desse cara é absurda esse cara tem potencial demais tá mas enfim ele vai competir com o William Martins não sei só sei que ele tá sinistro beleza? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa live estou realmente ao vivo aqui é nóis tamo together ruiz e vou ali comer uma pizza porque eu quero bater 200kg dou-me